Paulo Núncio. Nunca tinha ouvido falar nele. O nome Núncio soa-me a estar uma quia, mas mais nada. Bom, a partir de agora vai passar a soar também a desonestidade, conflito de interesses e moralidade. Isto faz-me lembrar, aquela máxima romana, de que à mulher de César não basta parecer séria. Ou seja, ao membro do governo não basta dizer que é sério. Ele tem de parecer que é sério também. E esse é o problema deste senhor Núncio. Ele não tem essa semelhança. Como é possível que um homem que durante anos e anos foi advogado de empresas offshore, que durante anos e anos se dedicou a fazer com que essas empresas não pagassem impostos, tenha sido agora, enfim, durante o anterior governo, escolhido para a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. É pôr o lobo a guardar o rebanho, meus senhores. E, portanto, os tais 10 mil milhões de euros que saíram de Portugal sem as devidas fiscalizações do Fisco e do Banco de Portugal são evidência de que este senhor devia estar agora a ser espremido por investigadores judiciários. Não está. Mas não é só eu. Quem o escolheu também tem culpas no cartório. Não vale a pena subiarem para o ar. É este tipo de coisas que faz o descrédito da política e dos políticos. É deste tipo de coisas que estamos todos a ficar muito fartos. Paulo Núncio pode ser excelente em assuntos fiscais, mas não pode nem deve querer estar dos dois lados da barricada. Nem percebo como não há leis a regular estas matérias. E também, enfim, infelizmente, devia haver consciência ética de que isto não se pode fazer.